Você está vendo os meus olhos, estão chorando É a paixão que estou sentindo em meu peito Quantas vezes amanheço acordado Já não suporto o vazio em meu leito Quando eu reino, o sono não aparece A brisa passa, lembrando o meu passado Aí eu sinto uma dor que me adormece Quando eu acordo, o travesseiro está molhado O sofrimento que estou sentindo, meus amigos É muito grande, não desejo a ninguém Pela mulher que eu amo, fui traído Sem piedade, me trocou por outro alguém Quando eu deito, o sono não aparece A brisa passa, murmurando o meu passado Aí eu sinto uma dor que me adormece Quando eu acordo, o travesseiro está molhado O dia passa e a noite vem chegando Entro em meu quarto, em profundo desespero Em minha frente, vejo o triste desengano A minha cama está sobrando um travesseiro Quando eu deito, a brisa passa, murmurando o meu passado Aí eu sinto uma dor que me adormece Quando eu acordo, o travesseiro está molhado Quando eu acordo, o travesseiro está molhado